Iô, 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 iô Peço que não entendia o que ele dizia, mas aprendi Que a cor da camisa é a cor do meu time, do peito, do clube, do povo Iô, 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 iô Canto de novo Iô, 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 iô Agradeço ao meu pai que me mostrou o caminho Por ser colorado nunca estou sozinho Eu sou do Inter Nasci colorado Até da Jamaica se ouviu o grito de gol Eu sou do Inter Nasci colorado Tenho um orgulho do time do meu coração Yeah! Don't get tard in a road of life And tell the Mr. Fully's that ain't got no bonnet So I'm speaking right here Yeah! I'm speaking right here No, you're there Se Bob Marley estivesse aqui Seria do Inter Meu pai comentou também Fumaça levanta a poeira Me dá uma lombeira Não suba a ladeira da superior Agradeço ao meu pai por nascer colorado E poder vestir o manto sagrado Eu sou do Inter Nascer colorado Até da Jamaica se ouviu O grito de gol Eu sou do Inter Nascer colorado Tenho orgulho do time Do meu coração Eu sou do Inter Nascer colorado Nascer colorado Até da Jamaica se ouviu O grito de gol Eu sou do Inter Nascer colorado Tenho orgulho do time Tenho orgulho do time Do meu coração Do meu coração Do meu coração O meu coração A trânsula é muito boa, lixo Cada um puxando